5. Alimentos que dão mais vida aos seus cabelos Mudanças em sua alimentação são fundamentais para manter seus cabelos mais saudáveis e bonitos. Você sabia? Sabemos que a nossa alimentação interfere diretamente em vários pontos do nosso organismo, tanto na parte física e química do nosso corpo, quanto na parte estética. Com os nossos cabelos, a história não poderia ser diferente. Atualmente há uma enorme facilidade em encontrar bons cosméticos que são capazes de dar aquela ajudinha no seu visual, incluindo os seus cabelos. Mas de nada adianta ir ao melhor salão ou comprar os melhores produtos se você não tiver os cuidados necessários com a saúde do couro cabeludo e de seus cabelos. Deixar de fornecer os nutrientes necessários para os fios crescerem fortes e bonitos é um dos erros mais comuns. Alguns nutrientes, como vitaminas, proteínas e minerais, quando estão em falta se transformam nas principais causas da perda do brilho, quebra, queda e até dificultam o crescimento dos cabelos. Espinafre para os cabelos Este alimento é uma boa fonte de ferro mineral superimportante na formação dos glóbulos vermelhos e que ainda atua na nutrição dos folículos capilares. Por isso é possível entender que quando esta substância está em falta em nosso organismo, ocorre a perda de brilho, ressecamento, fraqueza e até cada capilar. Além disso, o espinafre também é uma fonte de clorofila, que atuando em conjunto com o ferro, ajuda a equilibrar a oleosidade do couro cabeludo, fortalecer a raiz e normalizar o ciclo de crescimento dos fios. O ideal é consumir uma porção referente a um prato de sobremesa por dia. Salmão Apresenta em sua composição uma excelente quantidade de proteínas e de ácidos graxos ômega 3, além de selênio. Quando atuam juntos, são capazes de combater inflamações, proteger o couro cabeludo contra a radiação ultravioleta e melhorar a circulação e a chegada de nutrientes ao bulbo capilar. Recomenda-se consumir um filé, pelo menos três vezes por semana. Cenoura Rica em dois nutrientes importantíssimos para o nosso corpo o beta-caroteno e a vitamina A. O primeiro é um excelente antioxidante responsável por combater a ação dos radicais livres, evitando a queda e a perda de pigmentos, que deixariam os cabelos grisalhos. Enquanto isso, a vitamina A atua na saúde das células do couro cabeludo, fornecendo maior nutrição e interferindo na produção da oleosidade natural do fio. Uma unidade média por dia é o recomendável. Laranja No caso da laranja, o que beneficia o cabelo é a parte branca que envolve os gomos, a chamada pectina. Nesta região ficam as fibras que vão ajudar a eliminar do nosso organismo as toxinas excessivas, que acabam contribuindo para o aumento da oleosidade e o aparecimento da caspa. Uma laranja diariamente é o indicado. Morango A fruta apresenta flavonoides e vitamina C, substâncias que são responsáveis por ativar a microcirculação sanguínea no couro cabeludo. Quando isso ocorre, os fios crescem mais rápido, mais resistentes e ficam menos sujeitos à queda, quebra e ao ressecamento. O recomendável é consumir uma xícara de chá por dia. A fruta apresenta 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 A fruta apresenta